Oi gente, eu sou Rafaela Fernandes e você está ouvindo meu podcast. Meu desejo é que o amor e a graça do Pai te alcancem onde quer que você esteja. Jamais esqueça que você é querida, cuidada e amada por Deus. Oi amadas, que alegria mais um dia de podcast por aqui. Eu tô muito feliz com o meu coração fervendo pra compartilhar essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu não vi a hora de estar aqui falando, compartilhando uma palavra nova, sem ser repetida do canal como eu sempre faço. E eu tenho certeza que essa palavra vai tocar no teu coração assim como tocou no meu. E acredito que é uma resposta de Deus pra muitas mulheres hoje. O título da mensagem de hoje é Quando você é parada. Talvez nos últimos tempos você tenha se perguntado, por que as coisas não estão funcionando pra você? Por que você está atrasada? Por que, de novo, as coisas não estão fluindo pra você? Amada, e se isso não for uma fase ruim? E se isso não for apenas um mau momento? E se isso está sendo desenhado pelo Deus Altíssimo, que vê além, muito além do que você vê? E se cada pequena ou grande coisa que não tem funcionado pra você, na verdade, tem funcionado? É importante a gente entender que existe um propósito maior por trás de todo atraso, de toda decepção, de todo não que a gente recebe? Hoje você vai sair desse podcast sabendo que foi por causa de algo melhor que as coisas não funcionaram como você queria que tivesse funcionado. Em Números, capítulo 22, nós ouvimos falar de Balaão. Balaão era um profeta pagão, mas parece que tinha algum conhecimento do Deus verdadeiro. O texto fala que os Moabitas souberam da conquista de Israel sobre os Amoreus e ficaram aterrorizados. Então, Balaque, o rei dos Moabitas, tentou contratar Balaão para amaldiçoar Israel. Mas tinha só um probleminha. Os inimigos que o rei queria que Balaão amaldiçoasse era o povo de Deus e Deus não iria amaldiçoá-los. O rei dos Moabitas sabia que Balaão tinha conexão com Deus e queria que essa conexão fosse usada para parar Israel de prosseguir. Então, quando o rei dos Moabitas enviou homens para falar com Balaão, Balaão, então, sobe na sua jumenta em direção a ele. Eu estou resumindo, tá? Depois você lê o texto em casa, ok? Balaão vai pelo caminho com sua jumenta em direção aos Moabitas, mas enquanto ele está indo, algo acontece com sua jumenta. Números capítulo 22, no versículo 22 também até o 32, diz assim, Balaão levantou-se pela manhã, pôs a cela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moab. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta e seus dois servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre duas vinhas, com muros dos dois lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso, Balaão bateu nela de novo, a jumenta. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela de novo com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão, O que foi que eu lhe fiz para você bater em mim três vezes? Balaão respondeu à jumenta, Você me fez de tolo. Quem der eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão, Não sou sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Gente, que louco, a jumenta falando, né? Deus falando através da jumenta. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou, Por que você bateu três vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. Meu Deus, que texto! Olha, Balaão estava tentando chegar a um lugar, certo? Ele estava tentando terminar um trabalho, tentando usar o seu dom e talento para ajudar o rei dos moabitas que havia pedido a sua ajuda. Mas por mais que ele tentasse, ele não conseguia fazer a sua jumenta se mover. E por causa da frustração, ele começou a bater na jumenta. E olha, a gente não anda com jumentos hoje em dia, né? Em certas cidades do Brasil ainda andam, mas normalmente a gente não anda em jumentos. Mas quem nunca bateu no volante do carro por estar frustrado? Estar frustrada? O tráfico horrível? Atrasada por compromisso? E você diz que coisa, mas eu só quero chegar lá e não dar certo? Ou que tal a oferta de trabalho que não deu certo? O concurso que você estudou tanto e não passou? O relacionamento que você tanto lutou que acabou? Os planos cancelados? As coisas mudando na sua vida inesperadamente? Tudo que você tem tentado não está funcionando. E você tem ficado frustrada. Por que não está funcionando? E se como Balaão você está no caminho errado? Indo para o lugar errado para fazer a coisa errada? Olha, Balaão não tinha más intenções, ele tinha um dom e o rei pediu ajuda para ele usar seu dom, né? Para ajudar o povo dele. Parece até uma grande oportunidade para Balaão. Mas, amada, nem toda oportunidade está alinhada com os planos que Deus tem para você. Nem toda oportunidade nós devemos agarrar. Eu fico pensando quantas vezes era a mão de Deus te parando, te impedindo de ir para onde você queria tanto ir. Porque para onde você estava indo era imprudente, era errado, era perigoso. Quantas vezes você perdeu a paz? Ficou frustrada? E talvez está frustrada nesse momento porque as coisas não têm dado certo, não têm fluído. Mas Deus está te olhando e pensando, você não faz ideia do que eu te livrei. Meu Deus, eu estou toda arrepiada, Deus está falando com alguém. Tu não tem ideia do que Deus te livrou, do que Deus tem te livrado. O anjo ficou no caminho fazendo Balaão parar. Mas só a jumenta via o anjo. Nem sempre a gente vê o que Deus está fazendo. Nem sempre estamos atentas ao que Deus está fazendo em nosso favor. Mas que tal nós simplesmente crermos que Ele está trabalhando? E se a gente simplesmente crer que Deus é por nós e não contra nós? E se nós vivemos os nossos dias crendo que se as portas estão fechadas, ainda não se abriram, é para o nosso benefício. Para de bater na jumenta, amada. Talvez isso não está funcionando porque não é para funcionar. Talvez as coisas não estão prosseguindo, relacionamento não está prosseguindo, amizade não está prosseguindo porque não é para prosseguir. Para de lamentar e reclamar e começa a louvar a Deus por não ter dado certo. Pela porta fechada, pelo relacionamento acabado, pela amizade que não prosseguiu, pelo concurso que você não passou no momento. Deus está te protegendo, te livrando para que aquilo que Ele preparou para você aconteça. Os planos dEle são melhores, são maiores. Ele não decepciona ninguém. Ele está vendo o teu hoje, o teu amanhã e o teu futuro. Confia no caráter de Deus. Ele é bom. Tudo o que Ele faz é bom. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Creia na bondade de Deus. A palavra de Deus diz, Salmos 34, um dos meus salmos favoritos. Provai e vede que o Senhor é bom. Como é feliz aquele que confia nele. O Senhor é bom, confia nele. É essa a palavra que Deus tem para você nesse dia. Deus continue te abençoando. Até o próximo podcast. Chegamos ao fim de mais um podcast. Eu espero que essa palavra tenha, de alguma forma, edificado a sua vida. Você pode me acompanhar também pelo meu canal no YouTube, Rafaela Fernandes. E pelo meu Instagram, Rafaela Fernandes Oficial. Um super beijo e até a próxima. Um super beijo e até a próxima.